E pertinho tive esse prazer. No grande teste para a Copa do Mundo, o time de Felipão se saiu muito bem, obrigado. Inclusive voltou a encantar o torcedor. Você é pé quente, né, Fernanda? Pois é, tô dizendo. Há quem diga que não, né? A preparação para a Copa das Confederações, né? Daí sorte, né? Daí sorte, muita sorte. Se depender de você... A taça já é nossa na Copa do Mundo. Então, então é hora de ver uma retrospectiva com o que de melhor aconteceu na Copa das Confederações. E que venha a Copa do Mundo. 2013, um ano de afirmação e de confirmação para a seleção. O grande teste do time de Felipão antes da Copa do Mundo. A sequência do trabalho vai mostrar que caminho a gente pode seguir de uma forma um pouco mais equilibrada para chegar ao mesmo título que foi conseguido em 2002. Uma seleção que andava em busca de identidade, de identificação com o torcedor. E tudo isso aconteceu. Jogo após jogo, vitória após vitória. Um caminho que começou a ser traçado em Brasília, no dia 15 de junho. Brasil versus Japão. E logo aos três minutos de jogo, o cara dessa Copa das Confederações mostrou que estava ali para fazer a diferença. Olha aí! É um gol! É um gol! É um gol! Gol! Neymar, até então questionado na seleção por não ser decisivo, fez dessa Copa das Confederações um ponto de virada. E a seleção foi no embalo do novo camisa 10. Paulinho e Jô ainda fariam mais dois na vitória do Brasil por 3 a 0. Contra o México, na segunda rodada, uma cena marcante que se repetiria dali em diante. A seleção e a torcida numa só voz. Desde o momento que eu pisei aqui no Ceará, eu me arrepiei. Eles nos recebem muito bem. Sempre nos dão confiança gritando. O hino foi emocionante outra vez. Então tá. Então aí, desde o campo, a gente resolve. E ele resolveu mais uma vez. Começou com esse belo chute de primeira. E depois o drible sensacional que o Jô completou. Dois jogos e duas vitórias que convenceram. A seleção voltava a jogar um futebol padrão, tenta campeão mundial. O estudo tá sendo muito bom pra gente. A gente tá se sentindo forte, confiante pra fazer o nosso trabalho. Na última rodada da primeira fase, mais um teste de alto nível. A Itália em Salvador. E os italianos também conheceram a força da torcida baiana. E um Brasil e Itália que se preze, deve ser aquele clássico disputado. A seleção saiu na frente com o baiano Dante, filho da terra, e um dos que agradaram ao chefe. A Itália empatou com o Giaccherini. Mas o Brasil tinha um Neymar que encantava. E de falta, o camisa 10 voltou a fazer a diferença. E esse jogo contra a Itália foi especial também por um outro atacante. Que buscava seu espaço no time de Felipão. Fred, o camisa 9, enfim, desencantava. A Itália ainda marcaria mais um com o Chiellini. Só que Fred estava inspirado. E fez o segundo dele no jogo. O quarto do Brasil. 4x2. Mais uma vitória com estilo. E liderança garantida na chave. No outro grupo, a Espanha também dominava. Contra o Uruguai, vitória por 2x1. Depois era a vez do pobre Itaiti sentir o poder da fúria. Um jogo inusitado no Maracanã e que terminou com 10x0 no placar. E contra a Nigéria, na última rodada da fase de grupos, um 3x0 sem problemas. Era chegada a hora das semifinais. Dois clássicos à altura. Brasil e Uruguai e Itália versus Espanha. Uruguai é diferente de qualquer jogo. Não é um jogo qualquer. É uma história muito grande. E como bem disse o Felipão, foi um Brasil e Uruguai como manda a tradição. Um jogo que teve outro personagem especial. Ele dá pênalti contra o Brasil nesse lance agora. Está direito, bateu. Júlio César! Júlio César, que voltava a viver um grande momento pela seleção desde a última Copa do Mundo. Enquanto o Júlio segurava lá atrás, Fred resolvia na frente. Gol de Canela, gol de raça, gol de uma semifinal disputadíssima. Mas o Uruguai não se deu por vencido e Cavani aproveitou o vacio da defesa para empatar. O jogo parecia que se encaminhava para a prorrogação. Até a cabeça de Paulinho encontrar a bola. 2 a 1 no sufoco, seguindo a tradição que o Felipão havia dito. E mais uma vez o Brasil se classificava para a final da Copa das Confederações. A terceira consecutiva. Na outra semifinal, Espanha e Itália, que repetiam a final da última Eurocopa. Jogo tenso, bola na trave, 0 a 0, que persistia até na prorrogação. Decisão por pênaltis. Todos iam acertando. Com eficiência, gol de Iniesta. Até que o zagueirão italiano, Bonucci, isolou. Bonucci para fora. E o espanhol, Jesus Navas, confirmou a Espanha na tão desejada final contra o Brasil. Gol de Navas, gol da Espanha, gol da classificação. Domingo, 30 de junho de 2013. O encontro mais esperado estava marcado. A Espanha de Xavi e Iniesta. O toque de bola mágico que encantou e dominou o mundo nos últimos anos contra a revigorada seleção de Felipão. Só que a Espanha conheceu a seleção brasileira no seu habitat natural, o Maracanã. Brasil, um jogo que teria seu destino traçado logo com dois minutos. Aí na frade caído. Aí no gol, aí no gol, aí no gol. E foi uma final daquelas. Com direito, a bola salva quase em cima da linha. César, a bola chegando. A Vila Wynn. Vem Neymar, de novo. Neymar brilhando mais uma vez. Neymar é o nome dele. E outro gol do artilheiro. E aí vem o Brasil, vem tocando. Saiu bem na bola, Fred bateu pro gol. Pro gol, pro gol, pro gol, olha o gol. Gol do Brasil. 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 Fred é o nome dele. Brasil 3 a 0. E a Espanha ainda perderia o pênalti com o Sérgio Ramos. Uma final de sonho. Aquela de deixar o torcedor em lua de mel com a seleção. Acabou. É tetra. É tetra. É tetra campeão da Copa das Confederações. O patinão brasileiro. Tetra campeão da Copa das Confederações no Maracanã. E que venha o Hexa da Copa do Mundo pro mesmo lugar. O patinão da Copa das Confederações no Maracanã. E que venha o Hexa da Copa das Confederações no Maracanã. E que venha o Hexa da Copa. Obrigado.